Vou começar com uma coisa bem óbvia aqui, tá? A palavra sim tem três letras. A palavra não também tem três letras. Olhando por esse lado, elas estão numa posição de igualdade pela quantidade das letras, tá? Não tô falando de significado. Na vida, nós vamos dar pesos diferentes pra isso. Embora tenha as mesmas quantidades de letras, mas muitos de nós temos dificuldades, por exemplo, em falar não para certas situações e falar sim para outras situações. Então, se você, por exemplo, tem muita dificuldade de falar não pras pessoas e acaba cedendo, você acaba falando não pra você. Se você tiver uma grande dificuldade em falar sim para as pessoas, você pode estar se privando de grandes oportunidades pra sua vida. E o sim vai ficar para o outro. Duas palavras com a mesma quantidade de letras, mas é claro com significados diferentes e que nos coloque situações também bem cruciais da nossa vida. Que possamos saber usar bem essas palavras na hora certa para o nosso bem.